E aí pessoal, essa daqui é a continuação daquele vídeo que a gente fez lá abrindo os pacotes. Para entender este vídeo, você tem que ver a parte 1. Vou deixar aí no card aí em cima, beleza? E você também pode ter acesso aí na descrição, só aí na playlist, beleza? Vai estar fixado também a primeira parte, beleza? Beleza, assiste lá, depois você volta aqui, senão você vai boiar total, beleza? Vamos lá, vamos continuar essa loucura aqui que eu me arrependi completamente de ter feito, mas já fiz, né? Agora que eu já fiz, não pedi opinião de ninguém nem nada, já fui lá e fiz. Acordei num dia bom e falei, vou fazer. Olha, eu quero montar arco-íris, eu quero montar arco-íris e o maléfico usando o dragão arco-íris, focado nele. É o que eu mais quero, já que não temos o Cyber End. Peguei, aê! Dragão arco-íris. Maléfico. É, pernicioso ao caralho, velho. Esses tradutores portugueses aí ficam loucos, estão loucos. Ó, as gemas estão acabando. E eu não peguei duas cópias de cada, hein? Não peguei duas cópias de cada, hein? Tô ficando preocupado, gente. Eu preciso de duas cópias de cada, hein? Nope! Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso de duas cópias de cada, cara. Cadê? Vamos lá. Será que eu pego agora? Eu preciso... Tá. Se eu pegar uma arco-íris, eu tô bom. Blue Eyes, eu acho que eu não preciso de duas, né, mano? Um Blue Eyes não é necessário. O arco-íris é mais legal. Aê! Porra! Vê os dois! Que que é isso, galera? Vou abrindo aleatoriamente. Tô pegando o que eu quero, aí. Peguei os dois. Pronto. Beleza? Essa adicione, essa magia. Que bom, tinha o arco-íris. Adicione a magia cristalina. Magia e a armadilha cristalina. Faz sentido, cara. Porque eu pego aquela... É, dá pra fazer uma estratégia. Vou tentar pegar outra cópia dela. Eu sei que eu tô jogando a gema fora agora. Mas se eu pegar outra cópia dessa carta aqui... Fica melhor pra depois eu fazer um deck, né? Que eu jogo com duas, né? Uma já era o suficiente. Mas se eu pegar duas... Ah, agora é a hora que você sofre, ó. É a hora que você sofre porque você não consegue pegar a carta que você quer. É incrível. Mas eu peguei aquela hora. Não, não peguei. Não peguei. Não peguei. Meu Deus. Ah, meu Deus. É só ela, gente. É só uma cópia dela. Cadê? Aí é a hora que você tem que abrir a box inteira pra pegar a porra de uma carta SR. Meu Deus. É só essa daqui, a CSR. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que que eu fiz, gente? Eu só preciso dessa cópia. É a única cópia que eu quero da Ponte Arco-Íris. Pô, vai Ponte Arco-Íris. Vem, vem em mim, Ponte Arco-Íris. Vem cá. Vamos fazer... A gente faz uns protestos juntos. Vamos lá. Vamos pelo movimento, Ponte Arco-Íris. Não, não. Ponte Arco-Íris. Vem, vem. Eu tô esperando. Ah, eu vou dar um pular. Vai vir a zoeira e tudo. Não vai vir a Ponte Arco-Íris. Eu tô até vendo. Caralho, Ponte Arco-Íris. Tá dando trabalho pra porra. Que raiva. Que ódio. Bom, vamos lá. Então, aqui começa a recolher as gemas. Vamos lá, recolher. Meio tudo, a gente vai receber o que tem aqui. Ok. A gente vai receber o que tem nessa página. Vamos receber. Nossa, tem muita coisa pra receber, beleza? Podia ser assim no banco, né, gente? Quando você vai no banco, né? Não tem nada. Triste. Vai dar umas 3 mil gemas, eu acho, isso aqui. Umas 4? Não sei. Era pra dar mais, né? Mas o burrão aqui deixou as mil gemas fugir. Tinha mil gemas ali que eu perdi. Porque eu não... Não, não vai dar 3 mil não, hein? Caralho, me enganei, hein, cara? Me enganei, cara. Me enganei. Tô triste. Vai dar 2 mil gemas, cara. Meu Deus. Só deu isso. Meu Deus. Matemática da Bahia tá boa, hein, Severa? Tá boa, hein? Será que eu tento pegar a ponte arco-íris? E mais um machine, mano? Eu não sei o que eu faço agora. O que eu faço agora, gente? O que eu faço? Deixa eu analisar. Análise, análise. Vamos pensar aqui. Ai, ai, vamos lá. Vamos tentar pegar mais um... Boa, Konami. Excelente, Konami. Isso aí. Eu precisava disso. Eu precisava que desse um erro no jogo. Porque eu já sou muito feliz com o jogo. Então, vamos lá, Konami. Boa, boa, Konami. Isso aí, Konami. Isso aí, Konami. Excelente. Faz um jogo que dá problema no sinal. Isso, isso. Iris. E agora eu não sei o que que vai acontecer com essa ponte arco-íris. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tô na dúvida, cara. Porque eu achei que ia dar mais gemas. Mas eu perdi aquelas mil gemas lá. Eu preciso dar ponte arco-íris pra montar nosso dragão LGBT. Coitado. Nosso dragão. É o coração das cartas aleatórias aqui. Porque eu tô abrindo só coisa aleatória. Se bem que eu abri a maléfica pra caralho. Não veio. Não veio. Veio o R. Ah, meu Deus. Eu não vou tentar mais, não. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos aqui. Ver se a gente pega o lobinho. Lobinho. Acabou o lobinho. O que eu tenho pra pegar aqui? Nada, 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 nada. Meu Deus do céu. É aquela hora que dá vontade de você passar o cartão de crédito. Coloca mil contas ali, Joves. Vamos colocar mil contas ali. Vamos jogar tudo fora. Mentira. Eu não sou louco assim. Vamos pegar o prédio da planta que eu queria, mas... E nem vai dar pra pegar mais, né? Porque eu já tô reagindo numa left. Olha só pra vocês verem. Será que é as caixas que eu peguei? Vamos pegar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tudo. Hum. Hum, 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 hum. Eu tô na dúvida aqui. Será que eu tento... Eu tenho o Black Rose já, né, gente? Eu já tenho o Black Rose. Já tô feliz com a minha cópia do Black Rose. O que que vale a pena pegar aqui e tentar chutar aqui e ver se eu faço um gol? Estrutura? Eu já peguei as estruturas que eu quero, né? Não peguei? Peguei. Peguei as estruturas. Só se a aliança. Pra que você vai ver esse estrutural aqui que eu nem lembro? Caraca, estrutural ruim, mano. Tem 500 gemas? Ah, meu saco. Itens especiais. Beleza. Itens. Não. Isso aqui é coisa de... Isso aqui é coisa de baitola. Isso aqui. Isso aqui não. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Vou tentar mesmo ele. Será que dá até uma coisa legal aqui pra pegar? Eu vou tentar pegar mesmo a ponte, cara. Se eu pegar a ponte, esse vai ser o melhor box aleatório que já existiu. Sair abrindo os trens aleatoriamente e achar um rumo, ó. Aí. 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 Então vamos lá. Vamos tentar pegar a ponte mesmo pra montar. Até pra montar o Maléfico do Dragão Aquiris. Vamos tentar. Eu tenho 3500. Matematicamente, eu tenho chance de pegar a ponte. Não peguei. Peguei um dino. Micelangeno. Micelangeno. Boa. Boa. Chamei o dino de Micelangeno. É Micelanossauro. Ai, meu Deus. Micelangeno. É o Micelangelo, tá ligado? É aquele bagulho que fica lá no posto. É. Vamos tentar de novo. Se eu pegar agora, eu vou ficar muito feliz. Arco-íris. Vem ponte arco-íris. Vamos lá. Vamos. Será que eu pego ela? Oxe. Tá lá, gás. Tá lá. Ponte arco-íris. Adiciona uma carta magia cristalina. Eu quero ver o que que vem agora. Vamos ver o que que vem. Olha. Aranjian. Rato de ossos. Ok. Ó. Biliô. Didi-di. Alexandre o Grande. Ok. Zoeira. Titã Negro do Terror. Farol. Ciberso. Eu até agora tô bugado porque que veio o Ciberso no jogo. Mas eu respeito, né? É aquele jeito. Respeitar. Igual. Né? Eu respeito a decisão da Konami de trazer decks inúteis. Mas ok. Né? Eles que façam o que eles quiserem. Hum. Hum. Vamos trocar os assessores, hein? Sugestão. Não sei, cara. Alguém tá... Alguém tá fazendo essas boxes? Hum. Sei não, hein, cara. Muda o prensado aí essa maconha. Tá boa, não. Vamos tentar agora... Abrir o que? O que que a gente pode tentar pegar com esse tanto de gemas? Judgment Force. Hum. Será? É porque eu já tinha pegado Judgment Force na conta do amigo, né? Será que rola? Hum. Hum. É o meu amigo que abriu pra nós. Será que rola? Acho que não, hein? Acho que não. Judgment Force na minha conta? Acho que não, hein? Eu quero abrir isso aqui um dia, hein? Fortens of Gear. Hum. Hum. Será que eu tento pegar o Machinima? Eu tô chamando de Machinima, né? O povo vai achar que eu tô fazendo propaganda pro YouTube lá do Machinima. Cara, dá pra pegar matematicamente. Eu vou abrir mais dois. Dá pra tentar pegar. Será que eu consigo pegar o Fortaleza Autônoma? Quem acredita digita 1 bilhão 473 barra 476. Porque eu não sei. Eu acho que não tem chance de eu pegar. Matematicamente. Eu olho pras gemas. As gemas olham pra mim e falam. Faz isso não, cara. Mas eu vou fazer, cara. Eu tô desanimado com o jogo. Eu faço, cara. Foda-se. Eu nem tô junto com a Elo mais, cara. Eu tô... Eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando a pegar a Rei dos Jogos. Eu vou pegar a Rei dos Jogos. Só pra mostrar pra vocês que... Não é nem questão do jogo. O jogo especificamente. Mas, beleza. Vamos lá. O que será que eu vou pegar? O que será que eu vou pegar? Persona do Duplo. Guardião. Gigante poderoso, cara. Curti demais, velho. Esse monstro é muito legal. Beleza. Bioplanta. Esse daqui é massa. Porque tem planta e máquina, velho. É top. Planta e máquina. Não tem coisa melhor que isso, velho. Tem. Máquina de planta. Aí é top. Bioplanta. Curti. É o melhor. O melhor tipo. O meu tipo favorito. Máquina e planta. Ok. Ok. Bista fantasma meca. Caralho. Tem um meca aqui, velho. Eu tô perdido mesmo. Muralha. Como é que eu vou pegar a forma autônoma? Caralho. Eu peguei um SR. Eu peguei as três SR já, né, cara. Aqui. Será que agora vai dar bom? Será, cara? Será? Será que eu consigo pegar ele? Eu acho que não, hein. Não vai dar, não. Eu vou abrir um por um. Só pra ter certeza que vai vir alguma coisa. Racionador de criação. Gostei. Eu já tinha umas coisas Racionadores. Curti. Beleza. Escalate. O Cacto Lutador. Eu gosto desse monstro. Muito bom. Racionador duplo. Ok. Eu vou pegar esses Racionadores. Por quê? Porque eu vou usar nos decks meu de Arquidemônio. Que eu já tinha, né. Eu peguei o Arquidemônio e tudo mais. Peguei o Estrutural. Eu quero montar um deck de Arquidemônio. Eu posso montar também um deck de Arquidemônio com Assalto. Bioplanta. Motor do Racionador. Ok. Curti. Achei top. Ventos abençoados. Mulher da Era. Cacto. Ó. Curibol tá meio triste. Por que você tá triste, Curibol? Tá com cara de triste? Racionador da criação. Autônomo Soldado. Curti. Eu acho que eu peguei todas as cópias, né. Vamos lá. Jardinagem. Já tinha pegado essa porra. Lily Revolver. Absorção Magia. Cada vez que um card de magia é ativado, aumente os life pontos contra a alerte card em 500 pontos. Top. Isso aqui vai ser bom pra alguns tipos de deck. E é isso, gêmeos. A minha última carta é Guardião de Metal. Próxima e última carta. Ventos Secos. Esse foi um box, literalmente, que essa última carta definiu. Ventos Secos. Olha aqui. Vou pra... Agora... Deu muito bom, véi. Deu muito bom. Eu vou explicar pra vocês o que. Eu peguei os Ressonadores. Fui aleatório. Do jeito que eu queria. Pra montar o deck lá com os Ressonadores, né. Que eu vou... Que eu tenho um Arquidemônio. Que eu já tinha aberto na minha conta, tá ligado? Eu peguei também os Maléfico que eu queria, né. Que era o Blue Eyes pra fazer um Blue Eyes com Maléfico. E peguei o Arco-Íris pra fazer um Blue Eyes com... Ou um Maléfico com Arco-Íris. Entendeu? Esse aqui eu abri mais. Os outros eu fui pegando umas coisinhas ali. Outra coisinha ali. Alguma coisa que pode ser interessante pra alguma jogadinha. Entendeu? Você não precisa ficar só querendo pegar as UR. Fazer um deck baseado nas UR. Você pode pegar coisa interessante de cada box. Beleza? Curtiram? Gente, eu tenho uma proposta de vídeo muito massa. Se vocês derem muito like nesse vídeo. Passar de 200 likes. Ok? Eu vou fazer um vídeo analisando pacote por pacote aqui. Beleza? Lá de baixo até em cima. Vão ser vários vídeos. Vai ser uma minha nova série do canal. Pra ensinar vocês a comprar. Pra montar decks. Beleza? Aí eu vou estudar. Eu não vou fazer de qualquer jeito não. Vou estudar pacote por pacote. Falar o que tem de bom. O que não tem. Top. Beleza? Eu abri os pacotes aleatórios. Em busca de algumas coisas que eu tinha em mente. Eu queria os racionadores. Eu queria umas plantas. Eu queria não sei o que. Pra pegar. Depois eu vou fazer alguns decks. Entendeu? Pra rechear decks que eu já tinha. Entendeu? Porque eu não tô lá muito focado em ranqueada. Porque eu já tenho meu Cyber. E é ele que eu vou usar na ranqueada. Eu não vou usar outro deck. É meu deck. Porra, é meu deck. Meu Cyber. Ele tá me estranhando, né? O que eu peguei da LV25. É o que eu uso pra zoar. Meu Cyber. É meu deck. É o deck que eu vou ter que pegar a Rei dos Jogos depois. Se eu fiz. Julio. Julio eu faço a série de Rei dos Jogos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não façam isso que eu fiz. Se vocês não tenham a cabeça tranquila. Igual a minha. Toda cabeça tranquila. Eu joguei 12 mil gemas fora. Isso aí dá muito suor. Dá muito trabalho. Beleza? 12 mil. 13 mil gemas fora. 13 mil gemas fora. Ah, teve as outras 3 mil que eu perdi. Foi a mil da KC que eu ganhei. Teve umas outras lá que eu perdi. Teve uns estruturais que eu abri. Então, teve assim. Totalizando tudo. Umas 15 mil gemas. Mais ou menos. Que eu usei. Que teve umas que eu peguei antes de gravar o vídeo. Mas o resultado é o seguinte. Eu abri meu aleatório. Peguei umas coisas que eu queria. E... Eu acho que o macro da Konami olhou pra mim e falou assim. Que que você tá fazendo? Buguei o macro da Konami. Peguei tudo que eu queria. Eles ficaram sem entender nada. A Konami não entendeu o meu uso. E ficou chapado o vídeo. Eu acho que sim. Se vocês se divertiram. Deixa o like. Se ficou uma bosta. Deixa o dislike. Não tem problema não. Tem problema sim. Depois você passa o número da sua namorada. Pode deixar que... Pode deixar que eu vou... Eu vou ver lá. Pode deixar que o... O modo comedor de casadas vai aparecer. Beleza? É isso aí. Compartilhem o vídeo. Por favor. Eu preciso muito que vocês compartilhem o vídeo. Pra zoar. Pra brincar. Pra me chamar de louco. Beleza? Pra zoar. Pra encher o saco. Ok? Pro canal. Dar uma levantada. Pack open diferente. E esse pack open foi um protesto. Porque a Konami tá fazendo umas box pior do que as outras. Entendeu? A box dos Malefic ficou legal. Curti. As outras eu achei muito aleatórias. Mas as do Malefic já estavam aleatórias. Por que você vai colocar Ciberso? Junto com o Malefic. Entendeu? A ideia da Konami. Ah Ciberso né. O universo Malefic. Não sei cara. Não sei. Que passa na cabeça dos caras da Konami. Beleza? Não sei. Não sei. Vocês sabem. Eu não sei. Entendeu? Você sabe aí. Não sabe né. Eu também. Sei. Eu sei cara. Você sabe. Não sei cara. Ninguém sabe o que passa na cabeça desse cara da Konami. Entendeu? A gente vai descobrir um dia. Um dia a gente descobre né. Quando o jogo morrer. Eles vão falar. Ah. Você tava socando umas cartinhas ali mesmo. Achei legal. Soca aí. Ah. Libera uns deckzinhos ali. Porra Konami. Aí não dá né. É isso aí galera. Sem choro. Luz e veras. Julho. Vai ser um ano. Ou um mês. Que eu quero melhorar o canal. Tchau. 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 Tchau.